Tenho andado distante do teu filho mãe Tenho buscado em lugares errados e fui me ferindo E hoje eu preciso do teu colo de mãe Que é o meu abrigo, fonte de carinho Peço intercessão Como em Cana da Galileia Tu clamastes a Jesus o milagre Peço que em mim se faça o mesmo Vem encher-me com o vinho melhor Por intercessão Ó Virgem Santa Maria Leva-me a Jesus Pra que eu possa receber Sempre o vinho melhor Por intercessão Ó Virgem Santa Maria Leva-me a Jesus Pra que eu possa receber Sempre o vinho melhor Como em Cana da Galileia Tu clamastes a Jesus o milagre Peço que em mim se faça o mesmo Vem encher-me com o vinho melhor Por intercessão Ó Virgem Santa Maria Leva-me a Jesus Pra que eu possa receber Sempre o vinho melhor Por intercessão Ó Virgem Santa Maria Ó Virgem Santa Maria Leva-me a Jesus Pra que eu possa receber Sempre o vinho melhor Vem encher-me com o vinho melhor Vem encher-me com o vinho melhor